Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão solene e extraordinária em homenagem aos profissionais da beleza e entrega de certificado do mérito legislativo, conforme requerimento de minha autoria, Júlio Pina, profissionais da beleza, indústria, servidores públicos e outros. Nesse instante, ouviramos a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 E aí minha porta de entrada em Goiás, Chelimará, chegando ali em Rianápolis, à noite, em 1995. Teve um assalto no ônibus naquela época, quem conhece, em 1995 a 2000, era muito perigoso esses ônibus rodoviários. Levaram até meu sapato, viu? Imagina. E para cá, com 14 anos de idade, imagina a dificuldade, cheio de sonho, vindo de família bem humilde mesmo, pobre mesmo. Você sabe o que é pobre? Tem o humilde e tem o pobre mesmo. Pobre que falta alimento em casa. É diferente de ser humilde um pouco. Então a gente passou na pele a esperança e o sofrimento de estar lá e vir para cá na esperança de dias melhores. Como eu costumo dizer, Goiás é esse estado que recebe gente de todo canto. Então eu acho que cada um aqui tem um pouquinho dessa história. Se é daqui, conhece alguém que veio para cá, muitas das vezes deu até abrigo para que essa pessoa pudesse erguer. Que foi o caso meu. Fiquei morando de favor ali, especialmente da minha querida senadora Canedo, no Conjunto Irapuru. Cidade essa que tenho a honra de representar aqui no parlamento. Tive a credibilidade de mais de 5 mil pessoas. E tenho procurado honrar cada voto recebido na minha querida senadora Canedo. São quase 33 milhões de reais destinados para senador Canedo. Aproveitando aqui o momento para falar um pouquinho de senador Canedo, que amanhã nós vamos entregar a maior escola da história de senador Canedo. um recurso de quase 6 milhões de reais. São várias obras na cidade, mas essa é especial porque o João Carneiro dos Santos, quem conhece, Xande, ele é a morada do Morro, sabe a importância dessa escola. Senador Canedo, para quem não sabe, aqui tem gente de vários municípios e também da capital. Senador Canedo é, hoje, uma cidade com quase 200 mil habitantes, tem 5 escolas estaduais. E a gente vem trabalhando muito, estamos construindo essa, já temos autorização do governador para construir outra ano que vem. Então o trabalho não para. Mas, se não bastasse, nós temos procurado ajudar todos os municípios, os 246. Só na nossa legislatura são mais de 21 milhões de reais destinados para os municípios goianos, que chega a quase 80 municípios contemplados com recurso nosso diretamente. Quero aproveitar a oportunidade e também agradecer a grande parceria do nosso governador Ronaldo Caiado, que nos proposita entregar esse recurso. É um recurso impositivo, mas é. Mas o governador poderia deixar para pagar isso no final do ano. E a gente tem contemplado, e hoje, esse mês, por exemplo, nós pagamos mais de 5 milhões de reais para todos os municípios goianos. Estou muito feliz, sentindo que cumprimos a missão, representamos cada pessoa que acreditou o voto no nosso mandato. E isso é muito importante. Me sinto com o dever cumprido. E, para encerrar o semestre, essa homenagem aqui para vocês, que eu sei, tem gente aqui que passou por tudo que eu passei. E hoje, superaram, são vencedores. Meus parabéns a todos vocês. Obrigado. 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 Nesse momento, vamos ouvir ele, que é... Representante, também, da nossa querida senadora Canedo, empresário, Marco Lopes, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado estadual Júlio Pina, e assim se sinta a todos cumprimentados. Hoje, para mim, é um dia importante, estou muito feliz de poder ver amigos de infância, deputado Júlio, empreendendo no nosso município. A gente sabe que a gente veio de família pioneira da década de 60, assim como a família do Nivaldo Júnior. Então, a gente sabe, Ambrósio, que o senador Canedo tem as suas particularidades no empreendedorismo. Nós estamos muito próximos à Goiânia, então, quem faz esse empreendedorismo através da beleza, através de qualquer segmento, enfrenta algumas dificuldades. Mas, vendo que a modernidade, a tecnologia, chega em nosso município, através do talento de cada um de vocês. Hoje, na beleza, a gente tem vários exemplos que, até eu frequentando, eu me emociono de ver o quanto evoluiu os profissionais. Assim como Wesley, na sua barbearia, o Pupuca, na sua, como conhecido. Eu não sei nem falar seu nome para te falar, conheço como Pupuca. Então, e entre outros que aqui estão, que acreditam no seu empreendedorismo, no seu talento, assim como eu acreditei, ao também empreender em nosso município. Vocês não têm noção da importância que vocês representam, não só para o meu município, porque tem empresários de outras cidades aqui, gerando imposto, gerando renda. E a mensagem que eu quero passar para cada um de vocês é que nós precisamos estar unidos, Anderson. Unidos no sentido de que nós podemos levar nossa mensagem para os gestores públicos, para que possam ter uma atenção especial com cada um de nós. Que a gente tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento das cidades. Não posso, de maneira alguma, deixar a minha mensagem de otimismo a cada um de vocês. Há o Luiz Mar, que faz o empreendedorismo na região da Galvão, uma região que tem desenvolvido significativamente, por conta de vários condomínios que ali estão chegando. E a sua força, a sua coragem, faz a gente não desistir. É acreditar que nós também podemos crescer e levar para cada um das pessoas que dependem de nós, certo? A oportunidade e a dignidade do emprego. O pessoal da beleza é a área dos negócios que mais contribui com o PIB nacional, certo? Isso mostra o tamanho do poderio de cada um de vocês. E a gente, muitas das vezes, não presta atenção em relação a isso. Então, eu quero aqui dizer para você, deputado, finalizando a minha fala, que ser lembrado por você hoje é, sim, sem dúvida, um marco importante. Um deputado que atua, um deputado que tem a preocupação com as classes e tem defendido de unhas e dentes os setores. Nós participamos de várias reuniões e eu vejo o seu empenho. Parabéns. E eu me sinto aqui hoje no dever de dizer que o senador Caneda está muito bem representado com o senhor nessa casa. No mais, eu quero desejar a vocês sucesso e fico muito feliz de saber do sucesso de vocês. Muito obrigado. Gente, só um aviso aqui. Às vezes, aquelas pessoas que a gente não teve a oportunidade de tirar foto, mas todos aqui que vão receber o certificado, a gente vai tirar a foto e essa foto vai estar no site da Assembleia. Todos vão ter o acesso. Ao final, eu queria que depois, quando a gente proceder à entrega, ao final a gente nos aguarde para a gente tirar uma foto para ficar para a história, ficar registrado nessa casa aqui, a presença de todos vocês. Não é popuca? É popuca mesmo. Gente, se vocês forem senador Caneda, os salões famosos estão aqui, viu? Popuca, Ezequias, Xande Cabelereiro, tem mais gente aí, viu? As mulheres, é muito, vocês não vão nem citar, viu? Mas também vale ressaltar a importância de vários outros empresários aqui presentes, de vários segmentos, que fizemos questão de homenagear aqui hoje. Procedemos agora à entrega de certificado de mérito legislativo aos homenageados desta sessão, pelos relevantes serviços prestado ao Estado de Goiás. Passo a palavra para o mestre de cerimônia para fazer a chamada nominal dos homenageados. Bom dia a todos. Os homenageados, convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Júlio Pina, os homenageados, André de Faria Oliveira. Sebastião dos Reis Pereira dos Santos. Cheilismar Marina Ribeiro Pinto Silva Adriana Rodrigues de Oliveira Melo Ágata Alves de Araújo Alexandre Soares dos Santos Amanda de Oliveira Bento Amanda Garcia de Melo Ambrósio Pereia de Matos Neto Ana Flávia Valentino Martins André Lima Rocha Andréia Tavares de Lira Anitta Pedro Soares dos Santos Ana Luísa Pamplona Aniele Miranda Silva Aparecida de Fátima Cruz Augusto Avelino de Souza Beatriz Gomes da Silva Beatriz Gomes da Silva Rodrigues Beatriz Justina da Silva Bruna Pereira de Oliveira Camila Rabelo Borginho Agribola Dona In 레ios Laureto Capaz Belém Calibola Don Ma um 인회 pte chu Meleduitor Tor computador E Stuart وا . Música 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 Carlos Santos Gomes da Conceição Música Carmen de Moraes Miranda Brito Música Música Carmosina Alves de Souza Rocha Música Música Caroline Rosa de Souza Música 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 Clarinda Rossana Rodrigues Silva Gonçalves Música Música Claudiene Gomes de Carvalho Música Música Cleia Maria Gomes Música 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 Cruz. Daniel Gonçalves Ribeiro. Daniel Wilker de Souza Silva. Daniela Coelho de Jesus. Darlan de Souza Fonseca. Dayara Silva Ramos. Delmair Leopoldina da Silva. Dayara Silva Ramos. 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 Denise de Oliveira Alcântara Denise Ferreira da Silva Barbosa Diogo de Moraes Vieira Divino Júlio de Oliveira Eduardo André Dias dos Santos Eline Lima Reis Elismar de Oliveira Cararosa Elivânia Gomes da Silva Castro Eluana da Silva Lopes Elvis Previs Luiz Vieira Erika Fabiana Costa de Jesus Erika Cavalcante de Souza Erika Laís Queiroga Aprígio dos Santos Aplausos 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 Música Esliana da Silva Machado Evaldo Pacheco Santana Filho Evandro Pereira Lira Evelyn Evangelista de Oliveira Everson Mendes da Cunha Everton Gomes Carvalho Lobianchi Ezequias Moreira Luz Fabiano de Oliveira Fábio Mendonça da Costa Fábio Santos de Lima Gomes Fabiola Arroio Fabiola Oliveira Monteiro Fabrício Fernandes de Macedo Fernando Martins de Oliveira Música Legenda Adriana Zanotto 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 Gisele Gonçalves de Arruda Gislaine Braga dos Santos Helen Rodrigues do Prado Everton Amin Hugo da Costa Ferreira Gislaine Braga dos Santos Gislaine Braga dos Santos Tchau, tchau Tchau Isadora Souza Fasani Ivani Pereira da Cruz Jacimar Rocha Contijo Janete Araújo Ferreira Jaqueline Barbosa dos Santos Gomes Jennifer Camargo Cardoso Jéssica Fernandes de Andrade Jéssica Alves de Oliveira Monteiro Jéssica Jaguiar Lima Joana Nayara Araújo Gonçalves Jorge Rafael Farias Bueno José Adriano Bispo de Araújo José Valdonete Marques Joseli Rocha Barbosa Josino Santos Braga Jéssica Fernandes de Andrade 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 Tchau. Tchau. Juliano Carvalho Brás. Caio César Gonzaga Alves. Camila Riccelli de Lima Nunes. Karina Marques Figueiredo. Carla Daniele Rodrigues Cardoso. Caterine de Souza Vieira. Catiúcia Pereira dos Santos. Kessley Carvalho Dias. Lana Lídia Alves Ribeiro. Larine Neves Nunes de Medeiros. Lázaro Eurípedes Alves Leal. Leib Lohane Alves da Costa Dias. Leidiana Santos dos Anjos. Leidiane Nunes da Silva. Leonardo Rodrigues Correia França. Ligiane Andrade de Oliveira Valentim. Liliane Belo Souza Silva. Ligiane Andrade de Oliveira. Ligiane Andrade. Leib Lohane Inscreva. Ligiane Andrade. Ligiane Andrade. Ligiane Andrade. Nelson. Au revoir. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pedro Renata E aí E aí E aí Ruben E aí 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 Samuel E aí 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 Amém. 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 Yasmin Gabriele Simões Dias. Amém. 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 Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Júlio Pina, no exercício da presidência. Amém. Concedo a palavra à senhora Claudiene Gomes de Carvalho, que falará em nome dos homenageados. Palmas aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome do deputado Júlio Pina, cumprimento a mesa e a todos presentes. O empresário Marcos Vinícius Lopes. X Limar Marina Ribeiro Pina. Pinto Silva. Desculpa. Empresário André de Faria Oliveira. E o empresário Sebastião dos Reis Pereira dos Santos. Bom, me sinto honrada de estar aqui hoje representando essa nossa classe tão guerreira. Eu preparei um texto aqui porque, apesar de ser fio desencapado, eu estou um pouco nervosa. Em nome do deputado Júlio Pina, cumprimento a todos. É com muito orgulho que venho aqui representar essa classe linda e cheia de vida, de muita garra e muita vontade de vencer. Cada um de nós, como deputado, temos nossas histórias, histórias ímpar, de lutas, vitórias diante de todos os desafios que é empreender. Somos mais que vencedores. A você, profissional da beleza, quero dizer que você é essencial ao nosso país, ao nosso estado, onde gera empregos, traz esperança e movimenta a nossa economia. Porque cada um de vocês são importantes. Parabéns a cada um, profissional da beleza, me sinto honrada em fazer parte dessa classe. Desse time que acredita, que luta, que supera os obstáculos e sustenta suas famílias e ajuda o nosso Brasil. Deus seja louvado por cada vida dedicada a ajudar as pessoas a ter autoestima e empoderamento pessoal. E que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada ao deputado. Muito obrigada à mesa. E parabéns para todos nós, profissionais da área da beleza. Aplausos 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 E, ao encerrá-la, nós vamos descer e tirar uma foto aqui com todo mundo que ainda estiver presente. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento de todas as autoridades e demais pessoas, profissionais de várias áreas, servidores públicos. E convoco outra sessão extraordinária para hoje, às 15 horas. Está encerrado a presente sessão. Tchau, tá? Obrigado. Obrigado.